Já pensando na temporada de 2022, o Vila Nova anunciou renovações de contratos com três atletas. Dois que terminam a temporada como titulares, o zagueiro Renato e também o Moacir, que jogou tanto no meio campo quanto também na lateral direita. Além deles, o volante David, que acabou sofrendo com lesões, mas enquanto esteve em campo, acabou agradando a diretoria colorada. E aí, o Vila Nova acerta em renovar com esses três atletas? Confira a opinião dos nossos comentaristas. O Vila fez bem ao manter esses jogadores. Acho que o Moacir foi a melhor contratação do time pela experiência, por gostar do Vila Nova, por ser um jogador que atua tanto na ala quanto no meio campo. E em ambas as posições ele sempre joga bem. E foi aquele jogador que deu toque de tranquilidade na defesa colorada. Então, ao renovar com ele, acho que o Vila fez um grande negócio. Sobre o Renato e o David, o Renato principalmente veio da Paracidense, se tornou um titular e não saiu mais no time. Foi um dos mais regulares ali no miolo da zaga. Tanto que ganhou de forma definitiva a condição de titular. E o David voltou a mostrar um bom futebol a partir do jogo contra o Goiás. O problema são as contusões, mas ele sabe jogar. Para mim, a diretoria do Vila Nova acertou em cheio ao fazer a renovação de contrato do Renato, que fez um baita campeonato brasileiro, zagueiro firme, muito regular. Do Moacir, que acertou a lateral direita. E o David, que também entrou bem no segundo momento no meio campo. Acho que o Vila tem que ter aí a renovação de contrato com pelo menos 12, 13, 15 jogadores desse atual elenco. Todo o time titular e mais alguns aí para a composição de elenco. Portanto, a diretoria começa bem para deixar uma base muito forte para 2022. Eu acho que é assim que se forma um bom time, permanecendo com a base que deu certo. E é isso que a diretoria está fazendo. Então, parabéns à diretoria do Vila Nova por essas renovações. O que a gente cobra é sempre isso. Que o time mantenha uma base de um ano para o outro. E o Vila Nova está seguindo essa cartilha. O zagueiro Renato, por exemplo, para as próximas duas temporadas. Um jogador que se deu muito bem no Vila Nova. O David teve problemas de contusão. Mas agora, com uma pré-temporada e mais tempo treinando, pode se adaptar muito mais. E o Moacir foi um dos principais jogadores do Vila. Então, a diretoria acertou.